Ninguém da família quis falar com a imprensa. Todos estão chocados com a morte de Samuel Loureiro Ribeiro Silvério, de um ano e oito meses. A criança foi atropelada por um ônibus do Transcall ontem à noite. O acidente aconteceu em Cidade Continental, bem em frente à igreja em que a família frequentava. A mãe foi no carro buscar um CD e, nesta hora, Samuel soltou a mão dela e correu para a rua. O ônibus passava no local e acabou atropelando a criança. E quase que a tragédia é ainda maior. A mãe correu para tentar salvar o filho. Não conseguiu e acabou caindo bem ao lado da roda do veículo. Argeu estava de carro logo atrás do ônibus e viu tudo. Eu fiquei desesperado, tentei parar, fui parar para atender ele, mas eu vi que já não ia resolver nada. Aí eu continuei, fui atrás do ônibus e uns 500 metros depois parei o motorista e falei com ele. Ele falou que tinha sentido passar, só que ele achou que era um cachorro que tinha passado, que ele tinha pegado. Aí eu falei, não, você acabou de matar uma criança, rapaz. Samuel era o caçula. Os pais têm outro filho de 7 anos. Familiares e amigos estão abalados. Muito desesperado, arrasado, destruído. A gente como um amigo também que vivia presente todo dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.